Agora chegou a hora de testar os seus conhecimentos jurídicos. Algum palpite para o significado de efeito devolutivo? Efeito devolutivo? É eu que vou te devolver tudo que eu der um bolo em você. É uma coisa que... que... que tá devolvendo, né? Eu acho que é uma pergunta errada, né? Nossa, porque eu tô ameaçando no sol e vai ter me perguntas a maravagem da... Não vou chutar porque eu vou dar um chute errado, então... Algo que você tem... que alguém devolveu pra você? Pergunta de surpresa, eu não posso nem pensar o que que é, o que que não é, tá entendendo? O que é devolução é devolver. Devolver o que eu não sei. Confira a resposta com o professor Toguinha. Hoje você vai saber o que é efeito devolutivo. O termo está presente em toda e qualquer apelação. Quer ver um exemplo? O juiz de primeiro grau contenda o cidadão a pagar uma pensão alimentícia de dois salários mínimos. O réu recorre pedindo a redução do valor para apenas um salário mínimo. A lei prevê, neste caso, que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo. O que significa dizer que, até a decisão de segunda instância, o réu deverá arcar com a pensão de dois salários mínimos. Há casos em que é possível o contrário, que o efeito seja suspensivo. Nessa hipótese, o recorrente só precisaria cumprir a decisão de primeira instância após o julgamento da apelação.